O GOOOOOOOL! Gol de placa! São pratos, dois gols, o primeiro gol de placa! ...e se espera se entende a gente tem um lugar de um jogo de grande, o Nix, o Nix, o Nix, o Nix, o Nix e o Nix, o Nix, o Nix e o Nix, o Nix e o Nix, o Nix e o Nix. Aplausos Aplausos Aplausos